Videogames e acessórios além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, galera como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja 100% e o vídeo de hoje é, né, é um tanto quanto curioso. É o seguinte, primeiramente a gente tem que lembrar que o Dying Light também foi um outro jogo cancelado, né. Esse começo de ano era pra ser monstro, hein, velho. Era pra ser muito da hora, Final Fantasy 7 Remake, Dying Light, Cyberpunk, né, Marvel Avengers também cancelado, enfim. Uma avalanche de jogos que, infelizmente, não vai existir no início de 2020. Bom, agora vamos falar aqui a respeito de The Last of Us 2 no PC. Mas o que que é isso, Spirlandelli? O que que você tá querendo dizer com isso? É o seguinte, galera, na semana passada, né, houve muitos relatórios e muitos rumores online, né, sobre a Sony e sobre os seus exclusivos irem pra PC, né. E pra ser mais específico, a gente tava falando a respeito de Horizon Zero Dawn, que é um jogo, né, que é exclusivo pro console, mas que sim, vai chegar no PC também, galera. E é o seguinte, quando saiu esse relatório sobre o Horizon Zero Dawn sair pra PC, né, tinha muitas especulações de que outros jogos estavam incluídos nessa lista. A Sony tava querendo que outros jogos exclusivos pra plataforma saíssem pra PC também. Então, o que que aconteceu? A Sony, então, divulgou, né, uma nova lista de empregos, certo? É, pra ser mais específico, essa divulgação de lista de emprego foi através do estúdio da Nautidog, tá? Essa lista de emprego parece que, tipo assim, é um desejo, né, da Nautidog portar o game pro PC também. Mas por que, Luan? Como é que você sabe sobre isso? Por que, galera, a lista de tarefas que a Nautidog, ela publicou, ela é específica nisso, mano. Ela especifica qual que é essa lista de tarefas. O projeto em mente, né, pros candidatos de The Last of Us Parte 2, é que eles estão procurando alguém especializados aí, né, ou experientes em programação pra PC, mano. Tá? Então, é muito, muito provável que The Last of Us Parte 2 saia pra PC. Principalmente também, né, galera, pelo fato de The Last of Us 2 ter tido uma atrasada, mano. Né, a gente sabe que a Nautidog é uma puta de uma empresa, mano. Eles não erram, né, velho? Cês já viram eles atrasar Uncharted? Eu nunca vi, mano. Entendeu? Então, pode ser que esse atraso seja referente também a essa portabilidade pro PC, mas calme lá, jovens. Não quer dizer que o jogo vai sair no lançamento junto com o PlayStation 4, tá? É muito provável que ele saia pro PlayStation 4 no seu lançamento e um ano depois o game saia pra PC. Certo, galera? Essa lista de emprego, galera, ela tá relacionada com outros rumores também, tá? Sobre as novas visões da Sony sobre a plataforma de PC. A Sony quer muito abranger, né, essa grade de exclusivos pra PC, tá? Então é muito provável que a gente veja mais jogos de PlayStation 4 indo pro PC também. Lembremos, né, que Death Stranding vai sair pra PC também, certo? Final Fantasy VII Remake, ele vai ser lançado esse ano pro PlayStation 4, mas também vai sair pra outras plataformas, incluindo o PC também, no próximo ano, tá? Horizon Zero Dawn vai pra PC também. Lembrando também que a gente tem o Heavy Rain, que saiu, né, o Detroit Become Human, que é um... nossa, é um puta jogo, mano, exclusivo do PlayStation 4, que agora também foi pro PC, tá? É muito jogo da hora, tá, mano? A Sony, pelo que parece, tá, né, abrindo a sua mente, né, finalmente, e dando um espaço ali pro PC, mesmo que seja, né, em questões de um ano de lançamento. Isso é muito bom, mano, porque, tipo, normalmente, né, quem tem Xbox, tem o Xbox lá, tem o PC, e não tem, assim, um acesso a exclusivos diversos, né? Normalmente quem tem PC quer ter um PlayStation 4, por quê? Porque no PC ele pode ter acesso a jogos do Xbox, então, assim, é legal a gente poder ter o PlayStation 4, né, e ter acesso a jogos também através do PC, então a gente vai ter acesso, né, a todos os tipos de jogos, se você tem um PC ou um PlayStation 4, né, isso é muito bom. Quem tinha só PlayStation 4, é... na verdade, quem tinha só PC, ficava muito triste pelo fato de não poder jogar, tipo, Detroit Become Human ou Death Stranding. Isso era ruim, né, mano? Porque a galera não tinha acesso a esses jogos e agora tá tendo acesso a esses jogos. Isso aí é bom pra caramba, né, velho? Eu fiquei muito feliz, tá? Então é muito provável, galera, que em breve eu vou compartilhar com vocês mais informações sobre isso. Essa informação é pesada, tá? Essa informação também não se trata de rumores, tá, galera? Não se trata de rumores. É uma lista de empregos que a NautiDog postou, certo? Referente a uma pessoa ter especialidade com programação de PC. É claro, né, que é... Não um rumor, mas é uma especulação de que o game vai ser lançado pra PC. E é mais do que óbvio, né, galera? Se a NautiDog tá atrás de candidatos especializados em programação de PC, pra relacionar o game a ser, né, feito pra PC, é óbvio, né, mano? Não é possível, né, meu filho? Então, em breve eu compartilho mais informações com vocês. No decorrer aí dos dias a gente vai sabendo um pouco mais sobre isso, principalmente pelo fato do PlayStation 5 tá chegando, tá? Play 5 tá chegando, muita novidade do Play 4 vai vir, tá? E muitas coisas que às vezes não existiam no PlayStation 4 agora pode dar as caras. Como, por exemplo, jogos que eram exclusivos tá indo pra PC, né, a portabilidade do PC. Tá cada vez crescendo mais. Em breve eu compartilho mais conteúdo com vocês, tamo junto e até o próximo vídeo.